Bom, a gente está literalmente nas alturas, mas é por um bom motivo. Essa é uma das máquinas premiadas no Prêmio Gerdau como agricultura de escala novidade Expo Inter. Maximiliano, o que levou essa máquina da Pla a ser a grande campeã? Bom, primeiramente por ser um equipamento único no mercado. A gente não tem nenhum equipamento que se compare hoje ao que essa máquina é capaz de fazer. Esse equipamento veio para solucionar duas dificuldades, dois problemas que o produtor enfrentava no campo. Primeiro é a questão da eficiência e de quão preciso é o equipamento a disco na distribuição de sólidos. Esse equipamento, por uma faixa de 28 metros, 30 metros, tem uma variação de até 20% na questão toda da distribuição. Esse equipamento, por ser um equipamento de barra, pneumático, eu tenho uma variação de só 2% numa faixa de 30 metros. Bastante eficiência. Bastante eficiência e precisão. Essa é a questão toda. E o que significa precisão hoje no campo? Diminuição de custo. O produtor hoje vai ter menos desperdício de produto. Vai conseguir ser mais eficaz. E consequentemente, no bolso. Salvar algum, salvar margem. E a outra situação que esse equipamento é capaz de fazer é que ele pode fazer a semeadura a lanço também. E de forma bastante precisa e bastante eficiente também. Então hoje, nossos clientes estão utilizando esse equipamento para fazer o plantio da cobertura verde antes da desfolha da soja. Ou seja, quando ele faz a colheita, a semente já germinou e já tem uma certa altura. Então ele consegue ganhar até 20 dias no ciclo. E para fazer a mesma operação, no mesmo tempo, na mesma área, seriam equivalentes a quase 12 conjuntos trator-semeadeira. Isso eu estou te dando um case já de um cliente. Um exemplo de um cliente. Como que foi pensado esse equipamento em termos de design? Porque a Plata também se preocupa bastante com isso. De ser um equipamento eficiente, produtivo, com lucratividade para o produtor, mas que também seja um produto bonito. Esse equipamento vem seguindo a tendência da MAP3. Que é essa nova geração de máquinas que a gente lançou ano passado. E ele segue as mesmas linhas. Essa nova geração de máquinas foi premiada internacionalmente com o prêmio Best of the Best no Red Dot, que é um prêmio muito respeitado, falando-se de design. Falando em cultura, se aplica mais a soja? Soja, milho, grãos em geral. Aí também pode ser utilizado no algodão, não tem problema nenhum. E também para todo tipo de cobertura vegetal. Milheto, aveia, o que quiser ser aplicado aí como cobertura. É um lançamento nacional, né? Lançamento. Essa máquina a gente tinha trazido já como um pré-lançamento em AgriShow. Mas agora a gente está trazendo aqui como um equipamento nacional e finanizável. Muito obrigada e parabéns pelo prêmio também que esse equipamento recebeu. Eu que agradeço e estamos muito orgulhosos. E convidamos todos aí a conferir essa máquina premiada. Muito obrigada. Eu sou Elisa Malischewski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.